Para mim todo mundo é igual, não é porque elemento empresarial, você vai criar bolsa de estudo como está proposto agora. O que muita gente acha é que você não consegue chegar perto de gay, você tem amigo gay? Eu estou perto de você aqui agora. Então, o que foi que eles falaram? Como é que se defende os direitos humanos hoje? Como é que vocês veem a luta das mulheres, o feminismo? Por quê? Porque o que foi dito, o quê? Que as feministas mereciam o quê? O cavalo das viúvas? O que foi isso, deputado? Para mim, estou tomando conhecimento agora disso aí. É mais uma que estão botando na minha conta. E a explosão da bomba? Como é que é? Dos anos 90. Que não deu certo. Mas você está levantando coisa aqui que está pegando de não sei de quem, para tentar a minha conta. Eu, bomba em 90, você está me confundindo com o Dilma Rousseff. Por exemplo, a questão do estupro. Agravar a pena para o estuprador. Outra questão, só permitir que o encarcerado, por estupro, possa requerer progressão de pena, caso ele voluntariamente venha a se submeter a um processo de castração química. Mas você acha que isso vai funcionar? Se o elemento ficar mais tempo na casa, dificilmente passa. Que aí dizem direitos humanos. Ontem teve uma audiência pública sobre isso em Brasília, na Comissão de Segurança Pública. O assunto era esse. Não era o meu projeto, né? Era um outro projeto mais recém do que o meu. Até perguntei, ó, tem que discutir o meu. Nem isso faz. Quando quer aprovar alguma coisa, me deixa descarteir. Daí é lá, a presidente... Mas o senhor não acha que essa castração química é uma coisa muito retrógrada, assim? A pergunta é para a estuprada, o que ela acha? Ela como mulher, talvez se sentindo na pele daquela menina, estuprada por cinco dias. Não é possível que ela fosse complacente com esse crime? Não, mas ela foi para defender o Champinha, para ele que não fosse punido, que não fosse mudado. O senhor acha, então, que a gente resolve a guerra com guerra? Opa, você quer combater um crime lá no Morro do Janeiro com flor? É com beijinhos? Deputado, me fala da Lava Jato. Como é que ela está? Conta um pouquinho. Quantas viójas já da Lava Jato? Estou enfiando, descendo a borduna aí no Sérgio Moro, por causa do auxílio moradia. Porra, Sérgio, é da excepção, né? Peraí, cadê? É legítimo. É legítimo, está na lei orgânica da magistratura, igual o meu. Inclusive, quando falo do meu, o outro recebe, sim. Faz o que, Cudinho? Mas é legítimo, mas é imoral, né? Assangeu. Não faria nada contigo. Mas progresso... Seu presidente, nós livramos, nós militares e o povo nas ruas, esse congresso livrou o Brasil de uma ditadura. Esse congresso, ouvindo o povo novamente, como dizia o Disse Guimarães, vai caçar o mandato de Ima Rousseff. Muito obrigado, seu presidente. Deputado Luscaro, Sérgio. Deputado Luscaro, Sérgio. Deputado Luscaro, Sérgio. Bolsonaro, você é um fascista. Deputado Luscaro, Sérgio, vai querer falar. Vou encerrar a votação. Fascista! Com o deputado Jair Bolsonaro, que, entre outras coisas, é contra o desarmamento, né? Contra, eu tenho, olha, direito de legítima defesa. Você, só em São Paulo, aqui, segundo o Fantástico, e o ano passado foram 50 rastrões de prédios. Esse ano, até mais, já foram 36. Vocês querem um vagabundo ameaçando entrar na tua casa. O que roubar os bem materiais, isso é o de menos. É a tua vida e a sua dignidade. A minha dignidade está aqui? Se você não pode pegar uma arma... Para dar um tiro no pé? Até não, tem no meio dele. Porque ele se atirar em você, vai ser no meio. Você vai fazer as etapas, inclusive. Você entende economia? Se você for presidente, então como que você pretende recuperar o Brasil? Eu entendo muito pouco de economia. Eu até vou te responder uma coisa aqui. A Joyce Halsman, que contava na Veja, foi me entrevistar. Você está preparado? Pergunta que você fez aí. Você está preparado para ser presidente? O que eu respondi para a Joyce Halsman? Olha, bota na mesma sala. Eu, Lula e Dilma. Aplique-nos a prova do Enem. Se eu não tirar uma nota maior que os dois juntos, não estou preparado. Eu, Lula e Dilma. O que? O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então o que o senhor faria? Olha, se o Congresso me der o excludente de ilicitude, pode ter certeza, você nem precisa das forças federalizadas. O nosso próprio policial militar e policial civil dá conta dessa questão. É carga branca pra matar, é? Então não precisa nem de justiça. Não, você não vai matar não. Você deixa ele atirar em você, ele pode dar uma florzinha nele, ok? Não precisa ver o problema. Tchau, tchau. A princípio ele tem tudo pra cheirar também. Se começa a andar com marginais, tem tudo pra ser marginal. Pode até não ser, mas tem tudo. E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo pra ser um gay no futuro. E eu olho pra você e falo o seguinte, vocês querem que o teu filho no futuro tenha a minha cara ou a cara do meu colega aqui do lado? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai queimar torros quinto quando tu vai entender porra